Música Bom dia pessoal, tudo bem? É, acordei 15 para o meio dia Finalmente, sábado! Tomei um cafezinho agora, bem na hora do almoço Mas tudo bem, eu precisava dormir, sabe? Foi ótimo, maravilhoso Aí agora Acho que vou tomar um banho, sabe? Para começar bem o dia E aí vou cuidar de algumas coisas aqui da casa Precisando dar uma passada de pano Trocar os lençóis das camas, enfim Essa é a coisa toda Então eu vou organizar tudo por aqui E já já a gente se vê de novo Ah, uma pessoa nova que vos fala Agora vou preparar o almoço E o almoço hoje vai ser assim tão difícil Azeia congelada Me perdoem os nutricionistas de plantão Mas hoje Hoje vai ser o dia da preguiça Total Olha quem entrou também na brincadeira Fui fazer um desenho igual o Marcelinho estava fazendo Escolhi ele aqui, esse aqui Eu não, né? O Marcelo que escolheu Como é que ele chama, filho? Você sabe? Frank E olha, fiz aqui Agora eu estou contornando para a gente poder pintar Ele é um frank style É muito legal isso, gente Negócio de fazer junto com a pessoa na internet É muito legal mesmo Todo mundo devia fazer, né? É Acabei de terminar o meu desenho Olha como ficou Ficou bonitinho É um bom hobby para passar o tempo Até minha sogra falou Que vai comprar um caderno de desenho para ela Porque esses dias aqui estão deixando a gente meio maluco, sabe? Eu não vou ter muito tempo durante a semana Mas no final de semana dá para brincar Vou comer uma gelatininha agora A bichinha não endureceu, infelizmente Mas está uma delícia Então vou comer assim mesmo Até para fazer hamburguer De caixinha marina capricha Olha isso Não, a couve É couve, não é? É Olha isso, gente Dá um crocante, né, Mariana? Olha aí, que belezinha, hein? Muito bem Ah, eu fechei a porta, né? Afirmar Deixa eu abrir Deixa eu abrir Aguarde Você é concorrente dele É Você vai fechar Eles vão ter que fechar a loja E eu abro aqui no quintal É Na espantalagem Nossa, o cheiro está muito bom Olha o bacon Eu vi Acabei de filmar ele Estava lindo Vou fazer Beautiful Uma pasta americana com a loja Oco Caraca Hamburguer É um mega lanche, hein? Olha, espetinho Ah, você achou? Cheguei ele em cima Boa O Marcelo vai ser dois hambúrguers Aham Cebola picclic Cebola picclic E o seu vai ser dois Vai ser só um hambúrguer só Por que? Não ganho dois? Não, o seu vai ser dois Assim, ó Ah O Marcelo vai ser separado E o Marcelo também é separado Entendi O ovo O ovo O ovo É muito caprichado isso Ah, vai ser o estado Eu vou mandar uma passada Vai mandar? Acabei de terminar uma chamada de vídeo Com as minhas amigas aqui Aí agora Eu vou editar o vídeo de hoje Que tem que ir hoje ainda E vídeo é o único jeito De a gente matar a saudade agora, né? Ninguém pode se ver ao vivo Então a gente começa a falar virtualmente E é engraçado como a gente volta a falar com as pessoas Quando a gente pode sair tudo A gente fica bastante tempo sem se falar E agora que a gente não pode sair A gente tem se falado mais, né? A gente tem falado mais com todo mundo Engraçado isso Bom, tô terminando aqui a edição E aí eu só vou subir pro YouTube E liberar o vídeo Ah, sempre tô perdendo E sempre tô morrendo Oxi, oxi Olha o outro Tá jogando, Brawl Stars Ele fica falando sozinho Uh, uau Olha esse Esse é o de quem? Do Marcelinho Nossa Mãe do céu Olha isso Dá até um quadro Tchau E esse? Do Marcel Desconstruído É o que fala igual no Masterchef O hambúrguer desconstruído É Ele se voltou Vai ter até cebola? Vem, né? Segura ficar na mesa Nossa, gente Meu Deus Eu vou até Nem sei o que eu nem quero comer Experimenta por essa Hum, parece aquela de sushi É Hum, delícia Mas nunca mais eu vou fazer um beijo pra vocês Ele vai ficar calórico Né, Marina? Hum, calórico Esse é o meu? Esse é o sim Hum, vou comer Pode comer? Ótimo Peraí, deixa eu montar o do Marcelo E vocês vão Vamos mimir Vamos mimir Vamos mimir Exercício Vai, segura aí onde você tava Segura Vamos mimir Não Tchau, dá tchau pro papai Tchau Dá tchau 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 Vamos mimir Mimir Tchau Chama o irmão Vem mimir Vem mimir Eu quero dormir aqui Agora Agora Já, já, já Já, já, já Já, já, já Sim Já, já, já Vai lá chamar ele Mimir 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 A primeira é Pega, pega Pega, pega Pega, pega O que? Pega, pega Ai, Pedro Faz dodói De culpa Não, coisa assim Seu irmão A primeira é a atualização De todo dia Que a gente tem feito Então vamos ver Como é que estão As coisas hoje Bom, então hoje a gente Encerra o dia Com 3904 pessoas Com a coisa E cento Para vocês dois Eu não quero briga E 114 mortes Né, infelizmente Os números crescendo Como a gente pode ver E hoje eu também Quero indicar pra vocês Dois livros Que um eu já li E o outro ainda Tô lendo Mas que eu gostei Bastante Que o primeiro é esse aqui É a mulher na cabine 10 É a história de um crime Que acontece num Num navio E aí o mistério Gira em torno Disso E esse daqui É o da garota no gelo Que é Encontrado um corpo De uma garota E aí a história Vai girar em torno Desse caso Então nessa Nesse nosso Retiro espiritual aí Que todo mundo Tá tendo que fazer A leitura é uma boa Então eu indico pra vocês Esses dois livros Que eu tenho gostado Bastante E é isso Espero que vocês leiam E que vocês gostem Tá bom? Não se esqueçam De avaliar o vídeo Até o próximo E tchau 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 Tchau